Inicialmente nós sentimos a dificuldade por conta do volume de dinheiro que seria gasto. E a princípio o aluguel do ônibus era 9 mil reais. Isso fez com que nós tivéssemos necessidade de planejamento. E interessante que Deus foi dando a orientação necessária para que nós obtivéssemos aquilo que desejávamos. A princípio pensamos em fazer almoço, depois em lanche e depois veio a ideia do bazar. E foi justamente aí no bazar que nós tivemos o maior rendimento. A Fran teve uma ideia muito boa de que nós precisaríamos orar, buscar a Deus numa comunhão mais íntima. E, como todo cristão, enveredarmos pelo caminho da santificação. Em todo o percurso desse planejamento, a gente via que Deus estava conduzindo mesmo. E eu vi isso em todos os detalhes. Se você reparar, até no momento do canto, lá na Assembleia da Convenção, nós vimos que Deus estava diante de nós. Aquele fato do coral ser deslocado para cantar naquele local, foi para receber Deus. Era Deus que estava conduzindo. A princípio também eu vi que quando a Fran ficou no extremo, Rafael e Tiago, no outro extremo, eu disse, meu Deus, como será essa sintonia? Mas aí Deus providencia alguém para colocar um telão para os meninos poderem ver a Fran e aí terem condição de tocarem em harmonia com a regente. Então, Deus é maravilhoso. Esse foi um detalhe que até na hora, ali em cima da hora, a gente via a boa mão dele dirigindo o coral. E aí